Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A11 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A20s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,3 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A11 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A20s, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A11, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A20s também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 13, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A11 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A20s veio com Android 9 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A11 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expulsível até mais 512 GB. Do outro lado, o A20s conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A11 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do A20s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.